Sucesso! Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Joga a mão, joga a mão, ti, 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 ti Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Canta com o baciluca, vai Eu tô com saudade, vem Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Mácio Duca Atualizou, Mácio Duca, atualizou A pancala do verão 2023, vai Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaríamos Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei Canta, 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 canta Não funcionou porque foi eu Aquele swing diferenciado Quebra, quebra, quebra Joga a mão pro céu e diz assim Eu tô com saudade, vambora Vambora A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Bruno Branca gosta dessa? Bora ver aqui! Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde É um choque! Tamo junto, meu mestre! Mácio Duca! Vem, gafuando! Mácio Duca! Na pegada do Mácio Duca é assim Roda, roda, vira Solta, roda, vem Passar na mão na boca Ainda não conseguir Eu falei que ia ser diferente, pai Vem, que é o Mácio Duca? Mácio Duca Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa nome Ela mora lá na minha rua Ela andava de busão Do nada ela venceu na vida E o povo aqui comenta Trabalha de quê? Essa novinha Ela tem carro de luxo E o celular da maçã Ai, meu Deus! Vai no chão! Essa novinha tem olivãs Viajou vez pra Paris O outro para a misericórdia Ai, meu Deus! Vai no chão! Essa novinha tem olivãs Agora, quer e joga, 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 joga Respeta esse suírico, pai! Tchã, 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 tchã Ela vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Mas eu conheço essa novinha Ela mora lá na minha rua Ela mora lá na minha rua Do nada ela venceu na vida E o povo aqui comenta Trabalha de quê? Essa novinha Ela tem carro de luxo E o celular da maçã Ai, meu Deus! Vai no chão! Essa novinha tem olivãs Viajou vez pra Paris O outro foi Ó pra Cajazeira, vem ver Ai, meu Deus! Essa novinha tem olivãs Tchã, 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 tchã No balanço, no balanço, no balanço Tchã, tchã, tchã Agora, prepara pra meter dança Tchã, 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 tchã Tchã, 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 tchã Tchã, 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 t Mãozinha pra frente, pra frente Ombro e o cabeça vira em bola Toma, toma Toma, mãozinha pra frente, pra frente Ombro e o cabeça vira em bola Quebra tudo Toma, toma, toma Vai, toma, toma Vem, toma, toma Vai, toma, toma Vem, toma, toma Vai, toma, toma Vem, toma, toma Vai, toma, toma Mãozinha pra frente, pra frente Ombro e o cabeça vira em bola Toma, toma Vem, toma Mãozinha pra frente, pra frente Ombro e o cabeça vira em bola Quebra tudo Vai, toma, toma Não toma, toma Vem, não toma, toma Vai, não toma, toma Eita, tá gostoso Toma, vai, não toma Toma, vem, não toma Toma, toma Máxio doca Máxio doca Eu de cantinho, ela me chamou Vem, não toma, toma, vai, não toma Vai, não toma, vai, não toma, eu bem meu Deus Eu disse, vai? Vai, vai, me voar Um covarde vai e senta no chão Vai no chão, vai no chão, vambora Vai e senta, relaxa com esse sorriso E um covarde vai e senta A caminho do grego eu vou que vou Tentando a prata, um balão começou Eu te cantinho, mas não me chamou Pro beco, safada Vai passando a mamagasta e vai E ela vai me mamar, me mamar Até o dia Prepara pra descer vida, vai Pra aquele jeito, vai Vai e senta, relaxa com esse sorriso Vai e senta, relaxa com esse Desce, desce Vai e senta, relaxa com esse Sorriso covarde Eu quero a mulherada no chão, desce Vai, 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 vai Vai e senta, relaxa Desce, bora Vai e senta, relaxa com esse Sorriso covarde Vai e senta, relaxa com esse Sorriso covarde Vai e senta, vai passando a mamagasta e vai Vai me voar, me voar, me voar Até o dia Vai me voar, me voar, me voar Sucesso do Kevin Jones Vem com o Márcio Duca, sim Márcio Duca Eu sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, ai, ai Aqui saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Vendi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá boca Coração de forte O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Eu sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a sua falta, vida Nada mais me importa Sem você meu mundo não gira Ele que aporta, ai Aqui saudade do que a tua boca E qualquer menos que você me dá é mais Volta mãe, porque se não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas nem pronto pra minha deseja você Você me dá bloco, coração se pode O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebé eu te love Eu te love Eu te love Bebé Eu te love Eu te love Eu te love Márcelos Eu te pego a bolada Não quer deixar no sigilo Quer vir pra minha base Então entra na nave, vem Arranhou minhas costas Quando passei com a minha tropa Prezi no suporte No bolso com várias notas Emoji papando na minha foto Logo cedo Fala baixinho Olhando pra mim Fala meu nome Joga pro homem, vem Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga meu nome, vai Fala baixinho, vida Olha pra mim Fala meu nome O pai fica daquele jeito, vida Canta mais uma vez comigo, vai, vai, vai Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo Quer vir pra minha base, vem Então entra na nave, vem Vem assim Arranhou minhas costas Quando passei com a minha tropa Prezi no suporte No bolso com várias notas Emoji papando na minha foto Logo cedo Fala baixinho Fala pra mim Fala meu nome Então joga pro homem, vem Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Então joga pro homem, vem Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí Essa parte é gostosa, vai Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem, vida Fala baixinho Olhando pra mim Fala meu nome Joga pro homem Fala baixinho, eita, eita, eita Fala meu nome, então joga pro homem, vem Fala baixinho, olha pra mim Fala meu nome, joga pro homem, vida Márcio Duca A nega velha tá empilhada com você várias semanas Tem que ter a senha pra entrar na mente dela Cê fala assim ó Deixa de besteira a vida, de besteira amor Deixa de besteira a vida, de besteira amor Senta a noite inteira a vida, a noite inteira amor Senta sem besteira a vida, sem besteira amor Senta a noite inteira a vida, a noite inteira amor Que hoje é sexta-feira a vida, é sexta-feira a vida Deixa de besteira a vida, de besteira amor De besteira, vida De besteira, amor Sinta sem besteira, vida A noite inteira, amor Deixa de besteira, minha mãe É o macio do gão A suminueira gostosa do seu palestrinho Aí, ó Se a novinha Se a novinha não te quer Vem pro cabaré Vem pro cabaré Chega, vida Se a novinha não te quer Vem pro cabaré Vem pro cabaré Tem cabaré essa noite Ui, eita Tem cabaré essa noite Ui, ai, tem, tem Tem cabaré essa noite Ui, ai, tem cabaré essa noite Ui, ai, tem cabaré essa noite Quebrado, quebrado Eita Tem cabaré essa noite Ui, ai, tem cabaré essa noite Ui, ai, tem cabaré essa noite Ui, suminue do maçuduca Vai, 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 vai Aumenta esse paradão Eu não vou badalar O lance da gente Calado vence Calado Calado vence Eu não vou badalar Calado Assim, 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 ó Assim, assim, assim Toma caladinha vida, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma que toma, toma preta Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma a caladinha Mácio Duca Mácio Duca Tá sapeca, tu tá sonhada Chegou na minha casa, não aguenta ver uma vaga Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chegou na minha casa, não aguenta ver Mas ela quer sentar Senta na vaga, ela quer sentar E ela quer sentar Senta na vaga, e ela quer sentar E ela quer sentar Senta na vaga, e ela quer sentar Senta na vaga, e ela quer sentar Senta na vaga, e ela quer sentar Mácio Duca Mácio Duca Samba polêmico, samba polêmiquinho Samba polêmico, samba polêmiquinho Samba do Márcio Duque daqueles Samba polêmico Que o Márcio Duque É do Poli, mãe Samba polêmico, samba polemiquinho Samba polêmico, samba polemiquinho Samba do Poli Polêmiquinho Samba do Poli Polêmiquinho Aí minha tia gosta de quebrar tudo Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chegou na minha casa, não aguenta, vem uma vaga Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chegou na minha casa, quebra tudo, vai, vai, vai E ela quer sentar Ela quer sentar Senta na vaga, ela quer sentar E ela quer sentar Senta, senta, senta E ela quer sentar E ela quer sentar E ela quer sentar E ela quer sentar Samba polêmico, samba polêmiquinho Samba polêmico, samba polêmiquinho Samba do poli, quebra, quebra Samba poli, polêmiquinho Samba do poli, polêmiquinho Samba do poli, polêmiquinho Samba polêmico, samba polêmiquinho Samba polêmico, samba polêmiquinho Samba do poli, nega, nega Samba do poli, quebra, 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 quebra Polêmiquinho, samba do poli, polêmiquinho Eu vou até mesmo de manhã Levo o teu motor Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Que saudade que é todo sumir que desce no carnaval, hein? Márcio Duca tá chegando em 2023, grande Alô meu Nordeste, meu Brasil, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, minha Paraíba, meu Ceará, alô minha Bahia 12h23 tá chegando no grandão, hein? É o Márcio Duca! Márcio Duca Ai, vida Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Pode falar, pode falar, pode falar, mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala bebezinha roubida Me beijinho na boca Puxa o microfone Tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que me ama, mas não larga a minha Beijinho na boca Puxa o microfone Tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Fala que me ama, mas não larga a minha mão Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo o prato que tu comeu Fica aí cuspindo Pode falar, pode falar, mas fala a verdade que até hoje tu me dá Até hoje tu dá papai aqui Pode falar, pode falar, mas fala bebezinha que até hoje Me beijinho na boca Puxa o microfone Tira minha roupa Tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que me ama, mas não larga minha mão Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô com meu Fica aí cuspindo Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô com meu Fica aí cuspindo no prato que tô com meu Viola de boca todo mundo toca Márcio Ducão Gosto quando ela mistura putar e piscina Tá com lança na mente e fica logo soltinha Nossa quando ela mistura putar e piscina Tá com lança na mente e fica logo soltinha Ô pai tá malvadão, tá botando tudão Ô pai tá malvadão, tá botando tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o quebra tudo Vai, 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 vai Mete seu cachorro, mete, quebra tudo pai, vai Quebra, vai, quebra Vai, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro O especiador, o especiador, o especiador, o especiador Com a sucanda ela mistura putaria e piscina Tá com lança na mente e fica logo soltinha Com a sucanda ela mistura putaria e piscina Tá com lança na mente e fica logo soltinha Vai tá malvadão, tá botando tudão Vai tá malvadão, tá botando tudão Tá malvadão, tá botando tudão Márcio Duca, malvadão Eu adoro quando ela mete o logo Eu adoro quando ela mete o logo Vai seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, quer vai? Vai, mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro A coreografia do Venom na fúria Pedir o que mete, mete Pedir o que mete Pedir o que mete, 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 mete Ele pediu e mete, ele pediu o que mete Pedir o que mete, expediu o que mete Quem mete? Quem mete? Quer mete? Estou perdido no seu corpo Estou caindo sempre nesse olhar As curvas do seu corpo me enlouquecem Esse batom vermelho me amolece Eu e você no quarto ensinado vai dar bom Fazer a noite ter a sua de prazer no edredor Rebola leitinho, rebola pra mim Bem devagarinho, não para que tá bom Rebola leitinho, rebola pra mim Bem devagarinho, mochando esse seu dom Rebola leitinho, rebola pra mim Bem devagarinho, não para que tá bom Rebola leitinho, rebola leitinho Bem devagarinho, mochando esse seu dom Estou perdido no seu corpo Estou caindo sempre nesse olhar As curvas do seu corpo me enlouquecem Esse batom vermelho me amolece Eu e você no quarto ensinado vai dar bom Fazer a noite ter a sua de prazer no edredor Rebola leitinho, rebola pra mim Bem devagarinho, não para que tá bom Rebola leitinho, rebola pra mim Bem devagarinho, mostrando esse seu dom Rebola leitinho, rebola pra mim Bem devagarinho, não para que tá bom Rebola leitinho, rebola pra mim Bem devagarinho, não para que tá bom Rebola leitinho, rebola pra mim Bem devagarinho, não para que tá bom Rebola leitinho, rebola pra mim Bem devagarinho, não para que tá bom Do jeito que papai gosta Rebola leitinho, rebola pra mim Rebola leitinho, rebola pra mim Olha onde que a gente chegou O lugar de todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem um tempo, o nosso chegou Aliançar um dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer De contar comigo por que der e vier Joga a mão no céu, canta, canta, canta! Eu e você já tava escrito nas estrelas É amor pra vida inteira Mas eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou O lugar de todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Pois eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem um tempo, o nosso chegou O Aliançar um dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade, felicidade, saúde, alegria Joga a mão pro céu Eu e você já tava escrito nas estrelas É amor pra vida inteira Mas eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Mas eu te amo tanto Que gostoso que isso iria esse A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Mas eu te amo tanto Te amo tanto São porque você que você não faz sentido Fica pra sempre do tempo Eu te amo tanto E eu te amo tanto Tampa walked Quando você Senin E você fica